Como é que tem que ver esse vídeo? Puta que pariu, meu. Vou levar uma surra agora. É do gay pra lerco. Olha lá, mano. É isso aí. Tá começando mais um... Qual que é o nome da parada? Esqueci. Então, tá começando. Começou, meu amigo. É o seguinte. Piada enviada por Carlos Alberto. Qual que é o nome do peixe que caiu no prédio? Ah, eu consegui encontrar uma garota. Não sei. Tum. Então. O negócio é o seguinte. É muito chuva. Ah, é. A vida é muito chuva. Porque é no tempo. A vida é um tempo. Esqueci. Mas não basta a felicidade. A vida é um espaço de tempo. Um tempo de felicidade. E também. É o seguinte. Agora são exatamente... 3 horas e 6 minutos de manhã. Na casa do arroba Pedro Levar. Segue ele. Segue eu. A gente tá assistindo Futurama. A gente tá assistindo Futurama. Siga meus bolsos. E tira os maus. Na verdade a gente não tá assistindo. A gente tá ouvindo. Mas... Dá mesmo. É. Vai tomar no cu. O que mais? O que mais? Já passou das duas mano. É isso aí. Eu fechei o Guitar Hero. Eu sou foda. Na cama esculacha. F***. 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 A gente comemos uma parada muito louca mesmo, cara. F***. O que tinha essa parada aqui? E eu acho que não tem nada. Banana. Chocolate. Amendoim, paçoca, abacaxi, pastel, pastel de vento, pastel de vento, pastel de vento é bom, tem guaraná de vento aqui também, é porque a gente não comprou o guaraná de vento, o vento é pobre. Bom, mano, eu ia gerar o guitarrinho aqui, mano, aí se eu não punfa, eu punfa, que é a guitarra de porra, valeu, que foi essa porra, tive que gerar isso aqui, mano, ó, consumo, Ó, mano, o verde atrás, velho, ele ativa o automático, mais ou menos isso, cara, o nube viado, é, com o nube viado, isso é verdade, Aqui é o rola, é a rola, tanto faz, qualquer jeito, sigam ela, a rola, sigam ela, a rola, esse daqui é o arroba copo com o arroba copo de guaraná, Isso aqui é o arroba pedro levar, eu sou o arroba kiko, underline 666, isso é o arroba garrafa de guaraná, vazia, de pôr, Esse daqui é o arroba tênis, o arroba nintendo i, arroba futurama, arroba televisão, Não, tô pagando, arroba lampada, tem arroba, arroba, e eu acho que já tá bom, já, arroba, 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 arroba. o que é mais ou menos isso e acabou alguma mensagem a vida é muito churros isso aí galera a vida é muito churros então se foda-se como é que para essa pôr